Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje é dia 22 de fevereiro, né? Terça-feira. E eu vou iniciar pra vocês aí mais um vlog, tá bom? Vou aproveitar pra mostrar pra vocês aí um pouquinho do nosso dia. Hoje também é dia de chegar água, né gente? Então a gente aproveita pra fazer assim várias coisas, né? Lavar banheiro, lavar lá na frente. Não sei se minha mãe vai lavar roupa, né? Porque não chegou tanta água assim. O rapaz que liga a bomba, né gente? Ele liga só umas três vezes assim no dia. E aí às vezes não chega assim tanta água aqui, né? Mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então já deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. Então, vem comigo! E a Ruth já tá aqui, gente, arrumando o material dela, né, Ru? Oi, gente! Tô aqui arrumando meu estojo. E ela tá arrumando o material dela, gente, porque ela vai começar a ir pra escola amanhã, né? Na verdade, as aulas começaram dia 2. Só que aí um dia antes, né, de começar, eles falaram que ia ser online de novo, né, pelo WhatsApp. E não tinha data prevista, né, pra ser presencial. Aí, domingo, né, eles falaram que ia começar de novo, né, presencial. E aí eles dividiram, né, a turma da Ruth em duas, né, turma A e turma B. E como a Ruth foi a B, né, ela vai começar já amanhã. E não vai ser todo dia, né, gente? Um dia vai metade dos alunos, aí no outro dia vai a outra metade. Aí ela vai aqui, né, gente, arrumar a mochila dela direitinho pra deixar tudo pronto. E é por isso que eu nem tinha falado pra vocês, né, gente, sobre as aulas dela, né, porque ela tava estudando em casa mesmo, né, pelo WhatsApp. Mas só amanhã, né, que ela vai começar a ir mesmo pra escola. Já organizei meu estojo e agora eu vou organizar a mochila. E pra quem ainda não viu, gente, saiu o vlog aqui no canal, tá bom? Mostrando, né, quando a gente foi comprar os materiais da Ruth. E aí eu mostrei tudo com detalhes, né, pra vocês. Falei o preço também. Então eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês e nos cards também. E a gente comprou tudo lá no centro da nossa cidade, né, Santa Rita. E foi bem conta, tá, gente, os materiais dela. E a mochila dela é bem boa também, ó. Tem várias divisórias. O caderno dela é bem fofinho, né, Ru? De pandinha. Olha só, gente. E aí o estojo dela, ele veio junto com a mochila também. E a Ruth tava super empolgada, né, gente, pra usar os materiais dela logo. Aí quando falaram que ia ser online, ela ficou bem chateada. Não foi, Ruth? Foi. Mas graças a Deus, né, gente, agora voltou. E eu creio que em breve, né, vai começar aí também todo dia, né. Mas por enquanto vai ser assim, né, dividido. Gente, depois eu vou encher esse tubinho branco, ó. Vou botar pra congelar também. É, porque aí quando ela for pra escola amanhã, né, gente, já tá congelado. Pra água dela ficar bem fresquinha, né, Ru? É. E é isso, né, gente. Ela vai também levar duas máscaras, né, pra trocar depois do almoço. E tem que levar também o cartão dela de vacinação. Porque ela já tomou as duas doses, né, da vacina. Acabou de chegar a água, né, e a gente já vai aproveitar pra lavar aqui na frente, ó. Tá bem sujinho, tá vendo? E ontem também choveu, né, gente. Aí sujou um pouquinho por aqui, ó. E a gente já vai lavar. 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 A Ruth já terminou de lavar aqui na frente, gente. Olha só como que ficou limpinho. Ó. E tá bem cheiroso também, né. Ela usou esse desinfetante aqui, ó. Da Brilux. De lavanda. Gente, esse desinfetante é maravilhoso. Eu já falei pra vocês, né. Ele parece um perfume. Fica um cheiro muito bom. Super recomendo pra vocês. Tem um rosinha dele também, que é maravilhoso. E agora, né, gente. Ela já vai trazer também as cadeiras de balanço, né. Pra colocar aqui. Olha só como que o dia tá lindo hoje, gente. Tá bem quente, né. E graças a Deus chegou bastante água também, ó. A gente já encheu todos esses baldes aqui, né. Que é pra regar as plantações, né. Mais tarde. A gente não molha agora, né. Porque tá muito quente. Mas lá pras 4 horas da tarde, né. Quando o sol abaixa. A gente molha tudinho. E minha mãe tá aproveitando também, gente. Pra lavar roupa, né. Aproveitar que chegou bastante água. Olha só. Que meninos mais lindos, gente. Tô aqui de boa, né, Ná. Dormindo, ó. E eu não vou dar banho neles hoje, tá, gente. Porque eu já dei no domingo, né. Que foi dia de chegar água também. Olha só como a Clara tá limpinha, ó. O pelo dela tá bem macio. Agora já vai dar meio dia, né. E a gente já vai almoçar. Aí eu montei aqui meu prato, gente. Coloquei arroz, feijão. Minha mãe também fez aquele frango que é frito na água e no óleo. É muito gostoso. Tem receitinha aqui no canal, tá bom. Vou deixar aí na descrição pra vocês. E nos cards também, pra quem ainda não viu. Aí ela fez também, ó. Um suco natural de abacaxi. Que é uma delícia, né, gente. Eu amo. E é isso, né, gente. Agora nós vamos almoçar, tá bom. E depois eu volto com vocês pra gente continuar o vlog. Pós-almoço por aqui, gente. Viemos aqui, ó. No pé de goiaba. Pra pegar algumas goiabas, né. Tá bem carregada de goiaba, ó. Aí todo dia, né, sempre tem algumas assim madurinha. E a gente já vem tirar. Que nessa daqui, gente, olha só. Como que ela tá, ó. Já vou tirar ela. Olha só, gente. A minha mãe tá aqui também, ó. Pra tirar mais. Ali tem uma bem madurinha, gente. Será que dá pra vocês verem, né, que tá contra a luz? Olha só que bênção, gente. O tanto de goiaba que a gente tirou, ó. E elas ficam assim com a casca verde. Mas por dentro ela tá bem rosinha, sabe. E a gente usa pra fazer várias coisas, né, gente. Ontem mesmo eu fiz vitamina. É uma delícia. E aí eu vou aproveitar, gente. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Algumas receitinhas, tá bom. Que a gente fez com goiaba. A gente já fez bolo, mousse, doce. Se você quiser tá pra fazer também sorvete, né. Geladinho. O suco natural, né. A vitamina. É uma delícia, gente. Eu gosto demais. Tudo assim que é feito de goiaba. Minha mãe já tá aqui comendo. É bem gostosa essa goiaba, gente. Olha como ela é vermelhinha dentro. E sempre que a gente almoça, né, a gente vem aqui pegar, ó. Porque já é uma sobremesa, né. E agora minha mãe foi ali, gente, com meu pai, né, no mercadinho. Pra comprar algumas coisas, né, que tá faltando. E quando eles chegarem eu mostro pra vocês, tá bom. Que eles vão comprar. E enquanto isso, né, gente. Vou terminando de organizar aqui a casa, tá bom. Vou varrer na casa, né. Pra quando minha mãe chegar, né, gente. Tá tudo organizadinho, tá bom. Meus pais já chegaram no mercadinho, né, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que eles compraram, tá bom. Minha mãe comprou, ó, duas galinhas bem grandes. Que deu R$67,50. Minha mãe disse que deu mais de 6 quilos, gente. Elas tão bem grandes mesmo, ó. As galinhas. Aí ela comprou também mortandela. Uma cartela de 15 ovos, né, pra gente poder fazer receita. Ela comprou também 1 quilo de farinha de trigo. Cês lembram, né, que nas compras do mês a gente comprou só duas. E a gente sempre é acostumado a comprar três. E aí faltou, né, gente. Por isso que minha mãe comprou. Porque como eu faço bastante receitinha pra vocês, né. A gente sempre precisa. Aí ela comprou também, ó, um pacotinho de boldo. Que é R$1,50. E aqui também algumas balas, ó. Uma ral de menta. Essas daqui, ó, que são bem gostosinhas, né. De coco queimado. E essas daqui, ó, de eucalipto, né. Que é muito boa também. E foi assim umas comprinhas bem simples mesmo, tá bom, gente. É só pra dar aí até a gente fazer as compras do mês. E eu já vou finalizar esse vídeo com vocês, tá bom, gente. Porque eu quero começar a editar ele agora. Porque como a Ruth vai começar a ir pra escola, né. Vai ficar assim mais corrido. E não dá tempo, sabe, de eu editar o vídeo no mesmo dia que eu for postar. Porque demora bastante, né, gente. Pra editar, fazer capa. Tem muita coisa. E aí eu já tenho que adiantar no dia anterior, né. Pra no outro dia eu só enviar pro YouTube. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam, tá bom. Compartilha com todo mundo pra gente alcançar a nossa meta de 4 mil inscritos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de pertinho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho